E sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo leve com aquele gameplay de fundo padrão do nosso canal e hoje eu vou analisar um pouco o cenário macroeconômico do Brasil, a nossa conjuntura macroeconômica atual e fazer uma atualização da questão da desindustrialização do Brasil. Então a gente vai analisar primeiro de tudo a atividade econômica do país, certo? Então aqui a gente tem a variação percentual real do nosso PIB pelo IPAData, segundo os dados do IPAData e nós vemos que antes da eleição, na variação do ano de 2021 até 2022, nós tivemos aqui o famoso ciclo econômico eleitoral apesar de neste tratamento que estamos fazendo aqui nós só temos o recorte anual mesmo e em 2023 os dados que nós temos até agora, que são dos primeiros dois trimestres da atividade econômica do país apresentando uma variação real no PIB de aproximadamente 3,90 e pouco no nosso PIB, variação real já descontando a inflação. Nós temos aqui uma receita do setor público, já que nós tivemos diversos aumentos de tributação e outros mercados sendo tributados se esse texto atual da reforma tributária for passada, vai haver essa positividade de simplificar tributos vai evitar o imposto em cascata com a adoção do IVA que vai evitar um pouco de bitributação e vai nos permitir visualizar melhor o percentual das alíquotas porém o imposto pago no destino a evitar eliminar a guerra fiscal acaba minando a competitividade tributária dos estados centralizando mais no governo federal e isso principalmente pela distância das pessoas tributadas acaba gerando incentivos para aumentos mais progressivos de impostos conforme a ciência política já prevê. centralizando no governo federal a gente tem esses incentivos e as isenções alimentistas elas vão suavizar um pouco esse caráter regressivo dos impostos cobrados sobre bens e serviços que são impostos cobrados sobre consumo mas ainda vai onerar os mais pobres em outras necessidades e também a classe média especialmente se a gente levar em consideração que a redução no produto que tende a ocorrer com esse tipo de investimento público na economia e os setores que nós vamos analisar aqui acaba reduzindo ainda mais o poder de compra dos mais pobres como prevê a teoria econômica a taxa selic ela se mantém numa... deixa eu só ver se eu estou com o gráfico aqui que a gente estava falando da receita do setor público olhamos a variação percentual real do PIB e agora a gente vai olhar a contribuição setorial do PIB então nós temos aqui a variação semestral desde o último semestre de 2022 para esse primeiro semestre de 2023 e o setor mais criticado pelo atual governo ironicamente foi o que manteve o PIB nesse patamar alto que nós temos enquanto nós observamos uma retração no setor industrial o PIB industrial, o PIB de serviços e também o PIB de comércio certo? então o setor agropecuário apresentou, sustentou a alta do PIB e isso é ainda mais preocupante se a gente for falar num horizonte de mais curto prazo aquele relatório que eu adoro apresentar, que é o PIN-PF ele mostrou realmente uma retração no setor de bens de capital e nos bens de consumo duráveis, semi-duráveis e não duráveis mas especialmente nos de bens de consumo duráveis os bens intermediários apresentou um aumento nesse mês mas é claro que esse recorte de tempo é um recorte um pouco mais isolado não apresenta uma evolução o relatório PIN-PF é um relatório mensal então a evolução em séries temporais que a gente poderia observar ela acaba ficando um pouco mais custosa de fazer esse cálculo, de fazer esse gráfico então acabei não colocando isso na nossa pesquisa a nossa formação bruta de capital fixo apresentou uma retração na variação semestral de menos 9,18% e é interessante isso daqui porque foram fechadas três vezes mais empresas industriais do que abriram no segundo trimestre desse ano no período foram inauguradas 7.810 empresas industriais mas 25.151 foram encerradas além disso a indústria vem com saldo negativo há mais tempo desde o terceiro trimestre de 2021 o comércio passou a ter saldo negativo no quarto trimestre de 2021 enquanto os serviços só passaram para o campo negativo no terceiro semestre de 2022 os pedidos de seguro-desemprego chegaram a quase 7 milhões na janela de 12 meses terminados em junho a maior quantidade desde o meio da pandemia da Covid-19 ultrapassando a média observada entre 2018 e 2019 montadores como Ford, GM e Toyota fecharam as fábricas a ArcelorMittal está com demanda baixa para transportes de aço inclusive meu pai trabalha no setor de logística e ele já tem relatado há um bom tempo que está havendo uma queda enorme na demanda das metalúrgicas, siderúrgicas de maneira geral que são que fornecem os principais bens de capital mais pesados para a indústria de base etc enfim e nós temos uma tendência de queda da Selic também também indo nessa onda de um certo expansionismo da atividade econômica então a Selic passou de 12,75% ao ano para 12,25% no copom agora do começo desse mês que está acabando agora na reunião anterior veio de uma queda de 13,25% e um pico que havia sido atingido nesse ciclo de alta foi 13,75% então foi 13,75% para 13,25% de 13,25% para 12,75% e atualmente a 12,25% lembrando que esse pico que foi observado até como um reajuste dos pacotes da pandemia ele só estava 0,5% abaixo da crise do impeachment da Dilma só no primeiro ano que nós observamos desse governo de Lula ele teve que se manter nesse patamar aí praticamente análogo não apenas para pagar a conta da pandemia apesar do fiscal estar mais ou menos equilibrado quando o Lula entrou mas a Selic veio justamente para pagar a conta da pandemia e novamente ela está no ainda que lento ciclo de queda eu diria até rápido para falar a verdade e a gente está observando essa situação aqui na indústria que é uma situação quase de um estado de calamidade mesmo então nós temos aqui uma estatística também das indústrias fechando então a gente pode observar uma grave e acentuada queda logo no começo de 2023 está certo? em números absolutos então nós estamos aqui no segundo trimestre até o segundo trimestre de novo com dados apenas de metade desse ano então até o segundo trimestre de 2023 então apresentou uma recuperação mas ainda estamos no negativo em relação às indústrias aqui eu coloquei algumas coisas do boleto em foco que são as expectativas do mercado os valores em azul são sempre os mais atualizados como nós já observamos mas aqui esse gráfico é um pouco mais limitado a evolução do IPCA de novo o que nos concerne aqui é o gráfico azul realmente os outros são as expectativas dos demais anos então nós tivemos uma certa elevação do IPCA aqui no meio do ano mas já estabilizamos ao longo dessa última dessa última época aqui desses últimos trimestres e uma coisa que é interessante nessa questão do nessa questão do IPCA é que ele também assim como o IGPM mais controlado ele tem levado esse ciclo de novamente reduzir a Selic propriamente mas isso também se deve um pouco pelo forte aumento da tributação um IVA que está projetado mais ou menos para 27,5% para simplificar todos os impostos que são cobrados na cadeia de produção e um IBS, CBS lógico que tudo isso aí que eu estou falando são estimativas e estimativas naturalmente imperfeitas aí o CBF estava o CBS que é o contribuição sobre bens e serviços e tem impostos sobre bens e serviços eu realmente me esqueci de como eles qual seria realmente a diferença pela qual eles seriam cobrados eu cheguei a pesquisar isso para uma entrevista lá com o rádio da faculdade da minha irmã mas agora vai me fugir eu já esqueci disso mas enfim esses impostos que vão onerar o consumo estão previstos aí até com um teto de 27% de aliquotas e amigos esse negócio de que você ouve Felipe Hermes que é o maior palpiteiro de economia na internet é praticamente a a cara me esqueci o nome daquela repórter agora da Miriam Leitão do Twitter dizendo que não existe curva de Laffer é simplesmente você ignorar a teoria da firma básica porque assim o imposto é lógico que ele vai atingir os mercados de forma heterogênea ele não vai atingir todos os mercados num sentido macroeconômico de proporção ao PIB e tudo mais de uma maneira homogênea de forma que você possa traçar uma curva de Laffer em relação ao em relação ao valor arrecadado em termos macroeconômicos setoriais enfim mas ela vai necessariamente aumentar os custos de uma empresa cujo repasse desse imposto vai depender do vai depender do da elasticidade da oferta da demanda daquele determinado mercado configuração de mercado etc por conta disso é natural que você gere esse aumento de custos que vai onerar o tamanho daquele mercado e se você vai onerar o tamanho daquele mercado você também diminui justamente o produto sobre o qual aquele imposto vai incidir então esse negócio de negar a curva de Laffer de que existe um ponto máximo e que depois você tem rendimentos decrescentes para os impostos é simplesmente você negar o impacto microeconômico muito bem consolidado na academia que os impostos tem entendeu sobre tanto a parte da oferta quanto a parte da demanda entendeu e essas coisas vão ficar ainda mais visíveis porque o Brasil ele tem uma carga tributária complexa mas com a reforma tributária essas coisas vão ficar mais latentes vão ficar mais visíveis tá certo então aqui também nós observamos que houve uma estagnação do investimento direto no país embora ele tenha se mantido a uns patamares suficientemente altos então de novo o que serve aqui é a nossa linha azul e a gente também tem que contar com o aumento dos investimentos públicos o que torna ainda mais preocupante a situação de desindustrialização do Brasil calma é que eu fiz besteira aqui calma aí discord overlay fiz besteira aqui game play publicast ai beleza eu tenho que travar essa pôr mas ele tá travado esse carro é estranho bom vamos voltar aqui né que eu me perdi aqui no OBS então a gente tá vendo aqui que o GPM também junto com a que também é uma é um índice importante uma média de preços é importante pra gente avaliar se existe espaço pra redução da taxa de juros então aqui isso também é importante na precificação junto com o prêmio de risco que é cobrado no mercado né nós temos aqui a evolução da dívida líquida do setor público que aparece aparenta ter dado uma arrefecida mas ainda é preocupante e eu e déficit lembre-se déficit é é fluxo né dívida é estoque então o estoque da dívida diminuiu por hora e nós temos aqui o resultado primário que também deu uma leve despencada em janeiro de 2023 e se manteve nesse patamar mais baixo até setembro de 2023 até onde os dados vão tá então assim gente eu não vou ficar de alarmismo aqui até porque o objetivo do nosso canal é fazer sempre uma ter uma visão analítica né em vez de pegar várias notícias como notícias que poderiam contribuir justamente pra gente falar desse aumento de impostos de impostos eu dei uma simplificada né aproveitando né realmente o debate da reforma tributária que ela tem seus pontos negativos tem seus pontos positivos poderia ser mais debatida mas enfim politicagem e menos debate propriamente sério sobre essas questões é algo que a gente pode esperar né desses tipos de medidas que são aprovadas justamente por como funciona o jogo político muitos deputados e senadores não tem opinião formada sobre todos os assuntos que lhe concernem né no seu trabalho então eles naturalmente vão ter uma uma certa gama de negociabilidade de determinadas medidas muitos tem pautas limitadas que servem justamente pra você pegar uma interseção maior de eleitores né digamos assim então eu acho que é muito apressado né e eu não vou ficar de torcedor né pra falar pra avaliar o desempenho do atual governo mas assim em termos puramente analíticos e econômicos realmente é uma coisa que segue a tendência do que eu já já desenvolvi no meu TCC que é justamente essa tendência da desindustrialização e isso tem um impacto muito negativo sobre o produto essa fórmula desenvolvimentista né de não só desenvolver como dar manutenção à indústria através do setor público é uma fórmula que não tem como dar certo porque ela ignora a necessidade de da poupança né de recursos reais não apenas poupança no sentido monetário da coisa né e também a questão da demanda futura né que é uma coisa que sempre é negligenciada por essas teorias como a teoria da MMT quando a gente fala de preferência temporal na escola austríaca a gente usa termos muito técnicos pra simplesmente falar que as pessoas não apenas não poupam pra disponibilizar recursos pra cadeia de produção como elas não terão preferências por aquilo que será produzido no futuro né e isso é uma crítica que até os ortodoxos fazem né os proponentes dessa teoria monetária que não é bem uma teoria monetária e as suas ideias não são nem um pouco modernas tá até Marx já tinha críticas a pensadores né dessa estirpe na época dele que não tem nada de novo no pensamento dessa galera tá mas enfim o a receita futura né deve haver um retorno sobre o investimento pra que o investimento seja realmente um investimento e não um desperdício de recursos né e bem a gente tem que aguardar os novos capítulos pra dar um veredito mas só pensando em termos de complexidade econômica é muito difícil a gente ter um panorama positivo né pra investimentos feitos sobre critérios políticos e não econômicos tá certo então é isso guys espero que vocês tenham gostado o jogo de fundo é o Shadow of Mordor Middle Earth um jogo que é visceral muito legal mesmo é um jogo que já é um pouco antigo pra quem gosta de Terra-média de Tolkien Senhor dos Anéis tudo mais é um jogo legal ele muda algumas coisas aí da lore do jogo né até porque ele é um jogo mais de ação mas o gameplay é bem divertido tá se você gosta de Terra-média embora você saiba que todas as adaptações que eles fazem né mudam muita coisa do lore do lore dos filmes do lore dos filmes não né do lore dos livros tudo mais enfim grande coisa tá mas se vocês gostaram desse vídeo não deixe de dar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações deixar os seus pensamentos se você concorda se você discorda o que você acha de toda essa situação enfim o Milena Argentina ele ganhou existem problemas dele querer aprovar tudo da maneira mais radical possível por conta da lei de ferro das oligarquias às vezes é necessário às vezes não muitas vezes é necessário moderar-se para manter-se no poder tanto pela opinião pública quanto pela estrutura do sistema democrático e eu realmente não tenho tanta perspectiva de que ele vai conseguir aprovar tudo o que ele quer mas se ele tiver conseguir fazer pelo menos metade das reformas liberais antes dele a tendência realmente é o Brasil e a Argentina virarem um gráfico de oferta e demanda na qual o Brasil é a demanda e a Argentina é a oferta então o time da Argentina decola e o do Brasil vai para baixo do terra mas isso daí já é papo de bar isso daqui não é análise livre de livre de opinião livre de doxa então é isso guys espero que vocês tenham gostado inclusive eu postei um meme sobre isso que eu falei aqui na comunidade do canal então não deixem de dar um bisonaba de comunidade no canal e é isso guys até a próxima fiquem todos com Deus e tamo junto tudo Obrigado.